A secretaria, os órgãos de inteligência aqui, tanto do Distrito Federal quanto os órgãos federais, identificaram alguma ameaça para o dia 7 de setembro? Não. São feitos trabalhos de inteligência com bastante profundidade no sentido de identificar qualquer ameaça. Isso não só pelo governo do Distrito Federal, não só pela Secretaria de Segurança Pública, mas também por áreas do governo federal, pelas Forças Armadas, pela ABIN. Então há toda uma troca de informações e não foi detectado nenhum movimento do tipo com caravanas, com manifestações previstas. Mas é óbvio que quem trabalha com segurança pública trabalha sempre com um nível de tensionamento elevado. Então cada corporação faz a sua parte, todos trabalhando de maneira integrada, mas cada um com as suas atribuições. É claro que a segurança aproximada das autoridades também tem as suas atribuições, as suas preocupações, mas essa troca de informações e de inteligência mostra que, a princípio, não há nenhum movimento que nos preocupe, a não ser o fato de que, trabalhando com segurança pública, nós estamos sempre expostos ao imponderável. Mas estamos fazendo tudo para que haja realmente um 7 de setembro bastante tranquilo. Tanto para as autoridades presentes, como também para a população que vai estar presente à esplanada dos ministérios. Secretário, então, geralmente a SSP recebe alguns registros de manifestações públicas, pacíficas, Então não tem nem mesmo esse tipo de registro de possíveis atos, protestos pacíficos no dia 7 de setembro. Não, não tem. Nós temos acompanhado, a gente utiliza várias formas de buscar essas informações de inteligência. Isso envolve também outras áreas, a área de transporte, por exemplo, também, que está acompanhando ali, movimentação de caravanas, de ônibus. Enfim, toda essa soma de esforço é feita no sentido de levantar qualquer movimento maior, qualquer manifestação, que as redes sociais também, elas se propõem a isso, a organizar manifestações através das redes sociais. Então, assim, tudo isso é monitorado, tudo isso é controlado e realmente não há a expectativa de manifestações no dia 7 de setembro. É claro que você não consegue evitar que as pessoas individualmente se posicionem, isso aí é outra coisa. Mas eu digo, manifestações com grandes aglomerações não são esperadas para esse 7 de setembro.